Pois é, uma tragédia, viu Fred? Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá em casa, acompanhando o Cidade Alerta. Fred, a queda deste homem, conforme você disse, 30 metros, uma altura, assim, considerável. Essa cachoeira é bastante perigosa. O Corpo de Bombeiros não recomenda para que turistas e também curiosos frequentem essa cachoeira. Esse homem, no caso, ele estava no topo da cachoeira. Essa cachoeira é localizada em Itumirim, que é um distrito da cidade de Aporé. Aporé fica a cerca de 90 quilômetros aqui da cidade de Jataí. De acordo com as testemunhas, Ademir Honório, de 38 anos, ele estava ali no topo da cachoeira fazendo fotos quando sofreu esse acidente. Segundo as informações, ele estava tentando salvar a vida dessa cadelinha. Infelizmente, ele acabou escorregando e caiu dessa altura aí de 30 metros. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, ela foi chamada... O Corpo de Bombeiros, ele percorreu todo o leito do rio em busca da vítima. E quando encontrou o corpo, já estava sem vítima, sem vida, na verdade, infelizmente. E eu conversei agora há pouco com o tenente do Corpo de Bombeiros. Ele me disse realmente isso, que essa localidade não é apropriada para turistas. Até porque essa cachoeira é muito perigosa, viu Fred?